Passa bem a bebê que foi encontrada abandonada dentro de uma mochila em Penápolis. Ela segue internada na Santa Casa da Cidade, onde nossa equipe foi conhecer a menina. O destino dela vai ser definido pela justiça quando tiver alta do hospital. Ela tem pouco mais de 40 centímetros e não pesa nem 2,5 kg. A mais nova visitante do berçário da Santa Casa de Penápolis chama-se Yasmin e está recebendo muito carinho e cuidado. Já conseguimos alimentá-la com leite materno, que a gente tem o leite materno aqui no nosso banco. Então já foi oferecido leite materno, colhido alguns exames de rotina e aguardamos resultados. A bebê vai ficar internada aqui no berçário da Santa Casa de Penápolis até que os resultados de alguns exames fiquem prontos. Depois, a justiça vai determinar para onde ela vai ser encaminhada. É que a Yasmin não chegou aqui como outras crianças. Ela foi abandonada pela mãe na calçada de um terreno no bairro Jardim Tropical de Penápolis. A menina foi encontrada hoje de manhã. Ela estava ali naquele cantinho do muro, ela estava meio chorando. Aí eu peguei ela no colo e parou de chorar tudo. Ela estava dentro de onde? Estava dentro de uma bolsa, embrulhada numa blusa de frio. A Elisângela também ajudou a cuidar da bebê até que os bombeiros chegassem. Eu tenho uma menina de dois anos, eu tenho leite, a primeira coisa é dar o peito. Aí eu dei para ela, pegou, ela mamou, porque estava muito com fome. A suspeita é de que a menina tenha nascido nesta madrugada porque ainda estava com um cordão umbilical. É uma ocorrência que, infelizmente, vem se tornando frequente diante das condições aí da população, né? O bilhete deixado pela mãe é este escrito a lápis. Nele, a mulher também disse que o nome da bebê é Yasmin. E assim foi registrado no documento de internação do hospital. Quem, de alguma forma, fez parte dessa história, só espera que a Yasmin tenha uma vida feliz. Ela encontrou uma família boa, então a mãe, o Deus toque no coração da mãe, né? Para pegar essa criança para ela de novo, né? Espero que ela seja muito feliz, viu? Porque foi Deus. É o que todos esperamos, né? E o Conselho Tutelar acompanha a criança e a Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso que foi registrado como abandono de incapaz.